Eustas, Capitão Kid, é um dos supernovas mais fortes desta geração e com sua ambição tem tudo para ser o maior rival de Luffy na corrida pelo título do Rei dos Piratas. A questão que fica é qual o nível dessa ambição? Aonde as tonalidades do seu Haki do Rei podem realmente chegar? E falando em níveis, por que a espada Ema é tão absurdamente poderosa como nenhuma outra lâmina? Nunca vimos outra espada ter os mesmos feitos e cortes apesar de estarem no mesmo grau. O que diferencia a Ema das outras lâminas? Quer saber os níveis do Haki do Rei de Kid? Por que Ema é assustadoramente poderosa ao ponto de forçar Zoro próximo ao nível de Mihawk? Então você tem como falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. O Opício 985 traz informações para a Rádio Interessantes. E Amato, filho de Kaido, tem seu nome revelado. Isto nos diz muitas coisas perdidas nas entrelinhas. O Haki do Rei do Kid. Qual o nível desse poder que o nosso ruivo esquentado tem? E claro, Ema, por que essa espada tem feitos que nenhuma outra lâmina tem? O que diferencia ela e como vai forçar o Zoro a se tornar o maior espadachim do mundo com toda certeza? Assiste até o fim que eu tenho a resposta para essa dúvida. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escreve o tamanho galáctico, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 985. Então comecemos dentro do castelo. Temos a Tobe Ropo se reunindo finalmente com o Kaido. O Jack parece imponente ao lado da Tobe Ropo. Muitas pessoas subestimam o Jack, o que eu acho um grande erro. Eu mesmo já fiz isso por conta daquele duelo contra o Ashura Doji no começo do arco. Mas naquele confronto, Jack nem se transformou. E se lembrem que Jack atacou sem medo o Fugitora, Sengoku e Tsuru. Todos juntos. Então duvido que ele tenha medo de alguém que está naquela sala. A não ser o próprio Kaido. A fera convocou a Tobe Ropo para que eles pudessem conhecer Big Mom. E para participarem também da reunião informal deles que aconteceria naquele ponto. Porém, quem convocou os astros principais não foi o próprio Kaido. E sim a calamidade King. O Fogo Selvagem. A parte realmente interessante aqui que muitos não notaram. É que King fala com o Kaido como o honorífico San. Que é utilizado entre iguais. Isto implica que King está em um nível muito, muito alto e próximo de Kaido. O King até agora parece ser o primeiro imediato e o mais confiável de Kaido. E o San provavelmente implica que eles estão juntos há muito tempo. King chamou todos da Tobe Ropo utilizando o nome de Kaido. Pois sabia que alguns deles iriam ignorar a ordem. Caso o nome de King constasse nesse chamado. E King fez essa convocação para ajudar Kaido com seu problema pessoal. Eis que temos então Kaido perguntando a sua assistente Baohuang. Que tem uma smiley do esquilo voador. Qual era a sua agenda do dia? O Kaido tem uma agenda é simplesmente fantástico. Fala a verdade. Bom, essa agenda de Kaido temos o funk do Queen. Melhor personagem do arco de ano. Um brinde entre as calamidades e a Oniwa Bonshu. E por fim, um grandíssimo discurso de Kaido e Orochi. Fechando então com a chegada dos piratas da Big Mom. Teremos o anúncio oficial da aliança pirata mais forte do mundo. Os piratas Rocks renascendo. Encerrando tudo com um anúncio também muito importante. Feito pelo próprio Kaido. O anúncio importante de Kaido está diretamente ligado ao seu filho. Ao qual ficamos sabendo como é o seu nome. O filho de Kaido se chama Yamato. E esse nome tem tantos segredos. Galera, vocês não fazem ideia. Até mesmo pode revelar aí coisas sobre a sua Kumonomi. Primeiro de tudo é que esse anúncio envolvendo o seu filho. É que Kaido e Big Mom vão sair do ano. Talvez partirem para Left Tail. Ou fazer uma guerra contra todo o mundo. E Kaido vai deixar o seu filho como governante do ano. Enquanto ele estiver fora. Agora esse nome Yamato é muito curioso. Galera, é um nome muito importante para o Japão. Ligado a várias coisas simbólicas. Como animes. Tenho certeza que você já viu algum Yamato perdido em anime. Províncias, períodos, um navio histórico de guerra. E até mesmo ao imperador japonês. O mais notável é que historicamente dentro da família Yamato. Tem um príncipe que se destaca muito. E é a inspiração desse Yamato aqui. O nome desse príncipe, Yamato Takeru. Que até possui estátuas pelo Japão. Virou personagens de lendas e contos. E o trecho mais notável de todos que você encontra sobre Yamato Takeru é... Olha só, Yamato Takeru. Nas histórias é dito que ele subjugou guerreiros inimigos disfarçando-se habilmente de mulher. Durante um banquete em sua homenagem. Matando esses inimigos enquanto eles estavam bêbados. Então Yamato cortou a relva ardente de fogo posto pelos homens da tribo inimigo. Com a espada milagrosa chamada Kusanagi. E então escapou. Suas aventuras terminaram nas planícies de Itagi. Onde acabou sendo afligido por uma doença. E segundo constam as lendas. Yamato Takeru transformou-se em um pássaro. E desapareceu pelo mundo. A espada milagrosa Kusanagi. É a lâmina achada na cauda da serpente de oito cabeças lendária. Também conhecida como Yamata Noroshi. Yamato Takeru também é conhecido por erguer templos. A Oguchi no Makami. O deus lobo que protegia colheitas contra os javalis. E o que temos aqui no país do ano. O deus da montanha. Que é um enorme javali. Então tem muita coisa legal nessa inspiração meus amigos. Desse pequeno trecho teorias inteiras podem brotar. Desde a Akuma no Mi. Alianças e até mesmo os desfechos. Por conta dessa doença misteriosa que afligiu o príncipe. Como eu disse. Yamato é um nome bastante poderoso no Japão. E o Oda já vem se fazendo de diversas lendas de lá. Resta saber como ele vai adaptar o príncipe. Para os episódios de One Piece. Bom caso o sexteto voador traga o seu filho são e salvo. Kaido vai lhe dar o direito de desafiar alguma das calamidades pelo seu posto. E o sorriso de Uzu é simplesmente sinistro nesse ponto. Pode indicar desde vingança que ele quer contra alguém. Ou que ele já sabe o desfecho de contra quem vai querer desafiar. Essa possibilidade de combate da Tobiropo contra as calamidades. É deveras interessante. Considerando Sasaki e Uzu que acham que deveria estar onde King e Jack estão. E Kaido sendo bastante razoável em permitir esta afronta. Desde que Yamato seja trazido a ele. É muito legal. Então parece que Sasaki e Uzu já está bem plisto. Que eram sim capitães orgulhosos demais. Para obedecer as ordens das calamidades. Já que essa é uma posição que eles também desejam usurpar por conta própria. Parece que os figurões da equipe do Kaido não dão a mínima um para o outro. Não existe realmente uma hierarquia. São somente nomes. Essa insubordinação é o que acontece quando você trava as pessoas na cadeia. E tenta dobrá-las a força para serem seus subordinados. Não ficaria surpreso se alguns deles acabarem traindo Kaido. Mais a frente no andamento do arco. Porque parece que nem toda a vontade acaba sendo quebrada. Os piratas das feras são uma espécie de meritocracia. A regra do mais forte prevalece. Isso ficou claro desde o princípio. Com base em como as posições acabaram sendo nomeadas. Mas é bom ver o Oda expandindo isso. Faz um bom contraste também com a aristocracia de Big Mom. Se assim pudermos chamar. Onde as crianças mais fracas como o Flambe. Tem uma classificação mais alta do que combatentes fortes. Como o Barão Tamago. Simplesmente devido ao sangue familiar ligado a Big Mom. Mas mudando um pouquinho de cena. Temos então algo bem legal. Kid e seus piratas estão andando. E podemos ter um vislumbre do Haki do Rei e do Kid. O que acaba por confundir as pessoas aqui do que realmente aconteceu. Por que não nocauteou os piratas? Qual o nível do Haki do Kid? Primeiro se lembre que sim, Kid tem Haki do Rei. Kaido confirma isto na primeira vez que ele acaba nocauteando o Luffy. Agora aqui é bom pontuar também que esta cena não existe no mangá. Esse episódio teve algumas coisas bastante estendidas. O que eu até prefiro que seja assim do que que coloquem fillers. Mas a resposta de por que Kid não nocauteou aqueles piratas das feras. Vem logo na sequência. Eles passariam despercebidos até Kaido. E Kid aqui usou o seu Haki em níveis bem baixos. Apenas para quebrar a vontade dos seus inimigos. A ponto de eles recuarem. É possível controlar os níveis do Haki. E em quem você utiliza o Haki do Rei. Kid é um dos piratas novatos mais poderosos. Não a toa o destaque atual dos novas é Luffy, Lau e Kid. E eu gosto de dizer que Kid é um Luffy que não deu certo. É um jovem que não teve um Shanks para o inspirar. E que sempre foi ridicularizado por conta dos seus sonhos. Por isso é dito que ele atacava outras pessoas. Porque essas pessoas riam dele. Assim como fizeram também com Killer. Eu vejo o Kid em um páreo muito próximo de Luffy. Mas claro, sem o domínio do Hewou. E se Luffy, segundo Oda, é muito proeficiente no uso do Haki do Rei. Kid com quase toda certeza também é. Ambos sempre vão caminhar muito próximos. Devido a esta rivalidade saudável que ambos possuem. Fechando o episódio. Temos então o Luffy bravo. Pelo desperdício do Ushiruko. Doce feito pelos piratas das feras. E se por um lado o Luffy evoluiu alguns aspectos de mais maturidade. Em outros, ele continua sendo o mesmo Luffy de sempre. Quando decide derrubar esses guardas. Utilizando logo um Elephant Gun. Que é pequenininho né. Ele devasta os inimigos. Ao ponto que acabou chamando mais atenção do que deveria ter feito. Não só isso. Temos então uma das cenas mais maravilhosas de todo esse episódio. Quando do nada uma torre acaba sendo cortada. Espadas empunhadas. E uma bronca em Luffy por ele não poder simplesmente se esgueirar. Sem fazer barulho ou chamar a atenção. O Zoro corta uma torre. Para dizer que o Luffy não é sorrateiro. Agora uma questão bem legal aqui. Por que Ema é tão poderosa? O que torna essa lâmina perigosa. Ao ponto de cortar penhascos. Torres. E mesmo ferir Kaido nas mãos de Oden no passado. Ema é uma espada igual a Shusui. Porém Shusui é uma Kokuto. Uma lâmina negra. Que dizem ser altamente durável. E mesmo um gigante conseguir entortar a lâmina de uma espada negra. Já Ema apesar de estar na mesma categoria. Das 21 espadas famosas. É uma Yoto. Uma lâmina amaldiçoada. Então essa maldição. Todo esse poder que você vê. Não é de Ema. E sim de Zoro. Ela suga o Haki mais do que devia. E canaliza isto na sua lâmina. E é por isso que ela é monstruosa e perigosa ao mesmo tempo. E aqui vale colocar meus amigos pontos bem legais. Da evolução de poder do Zoro. Quando ele dominar esta espada. Eu creio que Ema e Ame no Habakiri. São espadas parecidas e opostas. Uma corta até o inferno. E a outra corta até os céus. E Tetsu perguntou a Momonosuke se ele queria a Ame no Habakiri. E Momonosuke respondeu que não tinha medo da espada. Mas acreditava que não estava pronto para conseguir utilizá-la. Só que o Momonosuke dizendo isso. Ele acabou inadvertidamente se transformando na sua forma dracônica. O que só acontece claramente quando ele tem medo de alguma coisa. Então ele tinha medo da lâmina Ame no Habakiri. E podemos assumir que esta espada também tem uma habilidade terrível ao nível de Ema. Eu acredito que Ame no Habakiri é tão afiada que literalmente corta o ar. Os céus também é muito leve. E permite ataques extremamente rápidos. Ema por outro lado faz ataques pesados. E isto faz muito sentido quando pensamos mais a fundo no Yin e Yang dos espadachins de One Piece. E eu tenho certeza que agora você está se perguntando o que diabos é o Yin e o Yang dos espadachins. Vamos lá. Se lembrem de como Brook quebrou a diferença entre ele e Zoro durante o combate em Trilabark que eles tiveram. Ele exclamou que era um usuário da lâmina gentil. Pois confiava na sua velocidade e na sua precisão. Ele então nos diz que Zoro é um usuário da lâmina forte devido ao seu uso de força bruta nos seus golpes. Mihawk é o equilíbrio perfeito entre os dois estilos. E é por isso que é o melhor espadachim do mundo. Temos Ame no Habakiri com o Hitetsu afirmando que a espada pode cortar os céus. Mas também olhando um pouquinho para trás podemos ver que espadachins já conseguem cortar o ar para fazer aqueles ataques de longo alcance. Que parecem bastante uma projeção do Yu-Oh. Literalmente cortando o ar ou os céus se assim preferir. Então esta é uma habilidade que apenas espadachins mestres conseguem fazer. da mesma forma que apenas espadachins mestres podem imbuir armamento nas suas lâminas. Como a Ema força você a fazer isto? Isto mostra que estas espadas literalmente o forçam a ter um conjunto de habilidades específicas que se não dominado pode causar danos a si mesmo e claro aos outros ao seu redor. Pensem em Oden, o homem que dominava estas duas espadas. Eu creio que é seguro dizer que Oden não só dominou as duas espadas e suas respectivas habilidades próprias. Como também dominou os estilos necessários para conseguir manejá-las e com isso se tornou um espadachim verdadeiramente equilibrado e poderoso. Eu mesmo acredito que durante a época de Gold Roger, antes de Mihawk vir a existir, Kozuki Oden era sim o espadachim mais forte do mundo e não confundam com o homem mais forte do mundo. Vimos o Oden ser derrotado por Roger com apenas um golpe, temos Barba Branca, temos Rey. Mas os estilos de espada de equilíbrio de Oden e o equilíbrio literal das suas habilidades com estas espadas mostram uma verdadeira personificação do que é o Yin e o Yang dos espadachins de One Piece. Uma lâmina é a lâmina forte, outra lâmina a lâmina gentil. Zoro tentou cortar a base de uma árvore e derrubou um penhasco inteiro e aqui ele cortou torres como se fosse nada. Zoro como mencionado vem do estilo lâmina forte, a única maneira dele dominar Ema é controlando seu haki e aplicando as habilidades da lâmina gentil ao uso de Ema. Permitindo que isso force ele a se tornar um espadachim mais equilibrado e isto leva diretamente ao nível de Mihawk. A cada saque de Ema, Zoro está mais próximo dos seus objetivos. E é isso meus amigos, muito legal essa coisa das espadas né? Então Ema precisa do estilo gentil para ser dominada, coisa que o Zoro não tem mas vai aprender. Já a Menor Bakiri precisa da lâmina forte para se controlar esses cortes de ar. É um equilíbrio perfeito e por isso que Oden era bastante poderoso. Eu creio que o Zoro vai seguir um caminho agora de alcançar esse equilíbrio que atualmente é dominado por Mihawk. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Valeu por assistir! Fui!